Vamos destrinchar, em especial para o torcedor do Cruzeiro, essa caminhada celeste no Campeonato Brasileiro, pelo menos nos 10 primeiros jogos já confirmados pela CBF. A estreia, como eu disse, no domingo, 4 da tarde, o Wellington Campos já trazia Corinthians e Cruzeiro lá na Arena Neoquímica, no Itaquerão, à casa do Corinthians. O Cruzeiro faz a sua estreia em casa no sábado, contra o Grêmio, às 9 horas da noite, na Arena Independência. Depois, no outro sábado, como disse o Wellington, é o Bragantino, repeteco do duelo da semana passada, Cruzeiro venceu lá no Nabi Abichedi por 3 a 2, agora vai visitar o Bragantino, valendo 3 pontos, jogo para valer contra o Red Bull Bragantino, no sábado, às 6 e meia. Depois, no outro sábado, Cruzeiro recebe o Santos, na Arena Independência, 4 da tarde. Depois, Cruzeiro e Fluminense, dia 10, no dia 10 de maio, 9 e meia da noite, uma quarta-feira, Arena Independência. Depois, no domingo, o Clássico contra o América, o Cruzeiro será visitante na Arena Independência, o mando do Coelho, jogo domingo, 6 e meia. Ai, horário, domingo, Clássico, 6 e meia da noite. Aí, na segunda-feira, olha a volta dos jogos, né? Na segunda-feira, Cruzeiro vai abrir os trabalhos na segunda-feira, no dia 22 de maio, às 8 horas da noite, contra o Cuiabá, jogo na Arena Independência. Aí, no outro sábado, do dia 27 de maio, visita o Flamengo, no Maraca, 6 e meia, o Cruzeiro visitando o Flamengo, sábado, no Maracanã. E, no dia 3 de junho, aí o Clássico, Cruzeiro e Atlético, mando do Cruzeiro, está na tabela da CBF ainda a definir. Vejamos se o Cruzeiro confirma para a Arena Independência, se até lá chega um acordo com o Mineirão, vamos falar disso daqui a pouquinho. O Clássico, então, 6 e meia no sábado, com o mando, repito, do Cruzeiro. E, no sábado, Bahia e Cruzeiro, 9 da noite, Arena Fonte Nova, 10 de junho, os 10 primeiros jogos da equipe do Cruzeiro no Brasileiro, amigos. Já é um entrave aí, né, Panze, nesse Clássico, né, porque o América é... Dia 3 de junho tem Cruzeiro e Atlético, 18h30, tem América e Corinthians no mesmo horário, 18h30, em Belo Horizonte. Aí o Independência é do América, né. Então, ou muda a data, ou o Cruzeiro está planejando jogar esse Clássico ou no Mineirão, ou em outra cidade. É, mas dois jogos no mesmo horário, em Belo Horizonte, e dois grandes jogos, né. Um é o Clássico, Atlético e Cruzeiro. Eu estou falando isso por causa da mobilização da polícia para os jogos. Já tivemos esse tipo de problema em Belo Horizonte. Você joga um Clássico, tá, passou para o Mineirão, tudo bem. Aí, sábado, 18h30, tem Cruzeiro e Atlético no Mineirão. E, no mesmo horário, Corinthians e a América no Independência. A torcida do Corinthians em Belo Horizonte traz uma grande movimentação. Principalmente aquela parte da Ismênia. Isso aí vai ser mexido. Requer um policiamento muito forte ali, uma preparação da polícia muito forte para receber a torcida do Corinthians em Belo Horizonte, Tiago. Eu não sei não, viu, Tiago. Ah, isso vai passar para domingo. Certamente, Cruzeiro e Atlético ou América e Corinthians, um deles, irá para o domingo. Mesmo que o Cruzeiro acerte a sua volta ao Mineirão, isso pode acontecer, tá, Álvaro? Ontem, tive uma longa conversa com o Samuel Lloyd, que é o homem forte hoje da Minas Arena, que está à frente da gestão do Mineirão. Nós vamos falar disso já, já. Mas o Cruzeiro com o Atlético, é um clássico, com tudo que demanda um clássico desse. E tendo o Corinthians com a sua torcida em Belo Horizonte, isso certamente haverá mudanças. Mas, Álvaro, lembrando que também Copa do Brasil, como disse o Wellington, já na semana que vem. Aí, Álvaro, é um detalhe importante, né? É a estreia do Pepa, o Cruzeiro, na quinta-feira da semana que vem, vai ao Recife, às sete da noite, enfrentar o Náutico nesta próxima quinta-feira. E na terça-feira, do dia 25, a volta às sete horas da noite, Cruzeiro e Náutico. Então, na outra quinta-feira da semana que vem, o Cruzeiro tendo a estreia do Pepa. Essa caminhada. E aí, eu vou trazer, Álvaro, e os nossos comentaristas para a roda. Corinthians, Grêmio, Red Bull, Bragantino, o Santos, tá meio capenga, né? Mas é sempre o Santos. E o Red Bull também. O Red Bull já tomou uma tamancada do Cruzeiro, hein? Isso. É, mas é jogo duro. Lá é sempre jogo duro. O Fluminense e o Clássico com o América. Olha, são cinco jogos para abrir o brasileiro. Jogos difíceis. Viu, Álvaro? Nessa caminhada do Cruzeiro. Eu digo porque o início é sempre importante, né? Você ter um sprint ali no início. O início e o final. Você tem que ter uma arrancada boa dentro das pretensões do que é o Cruzeiro. Não é título, não é vaga de Libertadores. É a permanência. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.